Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Pedro, o dono do canal Flight Tutors. Beleza pessoal? É... Hoje eu vou ensinar vocês aqui, né? Como baixar o P92 Eglivação 1.10, beleza? Da Tecnã. Ok? Pessoal, esse é um Ultraleve bem utilizado aí, beleza? Na aviação de pequenos portes, né? De avião e tal. Pessoal, vocês vão tá entrando aí no link que tá aí na descrição, beleza? Pelo torrent. Vocês vão tá clicando aqui nessa opçãozinha aqui, pessoal. E ele já vai tá te direcionando pro seu torrent e tal, beleza? Vocês baixem. Ele vai tá vindo em formato em rabo, vocês vão tá abrindo ele, ok? Vocês vão tá executando este instalador aqui. Bom, pessoal. Aí vocês vão dar um Next. Vamos aceitar aqui, vai dar um Next. Pessoal, aqui vocês vão colocar o seu nome. Aqui vocês não precisam mexer. Aqui, pessoal, vocês vão tá colocando o serial que eu vou tá aí deixando aí na descrição do vídeo. Ok? É um serial bem simpleszinho aí, beleza? Tá aí na descrição, juntamente com o link. E, pessoal, vocês vão continuar baixando, ok? Eu já tenho ele aqui, beleza? É um tutorial bem rápido mesmo, né, pessoal? É só pra eu tá ensinando mesmo aí. Eu vou tá fechando aqui. E agora, pessoal, eu vou tá indo lá pra dentro do meu Flight Simulator, beleza? Pra eu mostrar pra vocês que este avião realmente funciona, ok, pessoal? Então, já já eu volto. Bom, pessoal, então vejamos aqui, né, desculpem os lags, beleza? Mas este é devido a ele estar gravando. Ok? É... Eu tô tirando o som aqui. Vamos dar um play aqui. Pessoal, é... Vocês podem ver ali, né, que possui... Uma copiluta, né, aqui. Eles são animados, ok? Vocês podem ver que eles mexem o rosto e tal e tudo ali. Pessoal, vamos ver aqui pra dentro da cabine, né, pra vocês verem... Uma alta quantidade de detalhes, né, nos equipamentos e tal. E mesmo assim é porque eu já não estou com o Flight Resolution ligado, ok? E... Pessoal, ele possui, né, que ele configurou esse negócio aqui pra você configurar. Se você deseja, quero nave cold and dark, tá pra você fazer todo o checklist e o acionamento do avião. Ok? É... Eu coloquei pra... Eu ainda não me estilar, né, mas eu vou colocar também pra ele vir com cold and dark, né. Pra dar mais um... Um grau aí de realismo mesmo, ok? Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficar até aqui. Não se esqueça de dar aquele like pro site pra gente ver o crescimento do canal. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e pra seus amigos. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no link do meu parceiro, né, pessoal, no canal do meu parceiro aí. Frequência Livre, beleza? O link dele tá aí na descrição. Beleza! Beleza!